Bem-vindo ao Beyond the Game. E aí tá, eu não considero disso, eu considero, não só eu, tá, porque eu não sou ninguém, mas pessoas muito mais inteligentes do que eu, que estudam isso há muito mais tempo do que eu. Consideramos a partir da revolução sexual, certo? Que já começou a gerar bagunça, que inclusive tem escola de Frankfurt no meio. Quanto mais bestial você fica em relação ao sexo, mais fácil é de te manipular. Por isso que em 1984, o livro Famosão, você é muito dado aos prazeres, quando você tá muito ligadão no mundo, em tela aos prazeres, você não consegue se conectar consigo mesmo e raciocinar e pensar e tal. Boa, boa. É por isso que a escola de Frankfurt espertamente pensou nisso e lança essa coisa aí que as feministas logo incorporam. Aí a gente vai andar em revolução sexual, que pra mim é sim um erro, a Adeliz, ele adora revolução sexual, né, mas pra mim foi um erro. A gente vai avançando nisso e aí a gente vai chegar no que as feministas chamam de terceira onda do feminismo, que se você for considerar essa premissa que eu parto, seria a segunda, porque eu não tô considerando as sufragistas lá atrás, que é quando você começa a questionar a natureza. E aí pra mim tem muitos problemas. Primeiro, porque, por uma questão religiosa, mas eu não vou explicar aqui por uma questão religiosa, eu vou explicar por uma questão de natureza. Então veja, a cultura, ela é formada, ela é forjada, tendo como base a natureza. A natureza precede a cultura, em cima disso eu construo. Não é o contrário. Direito natural. Exato. Cara, a gente tá falando isso desde, sei lá, quando. É o direito natural da coisa. Então é isso que vai forjar a minha cultura. O cara que fala isso, ele sequer sabe o que é o direito natural, entendeu? Ele não consegue entender. É Sartre, né? Por isso que vem, você pega a Simone Bovoá, tem Sartre aí no meio. É, o existencialismo. Exato. Começa com esse problema. Ele vai falar exatamente. A função não precede a existência. Isso, é o existencialismo. Ele troca, exatamente. É, pra entender Bovoá tem que ter... Exato, muito bem colocado, perfeito. A existência precede a essência. Exato, essa é a frase. Eu não gosto nem de usar essência, porque eu acho que a essência dá um grau de variabilidade. Eu gosto de usar natureza. Tu é, acabou. Agora, dentro da natureza, tu vai ter uma variabilidade que vai de acordo com a subjetividade. Portanto, eu vou ter uma natureza masculina que ela está ali. Contudo, ela tem uma variabilidade de acordo com a sua subjetividade. Então, eu olho pra vocês e eu reconheço que vocês são todos homens portadores da natureza masculina. Contudo, eu conheço a variabilidade. Então, eu sei das suas características. Careca. Bonito. Cabelo. Corintiano trans. Mancoeba. Corintiano trans. E assim por diante. Eu consigo reconhecer a variabilidade. Eu vou embora, velho. Consigo reconhecer. Você percebe? Eu consegui reconhecer isso. Sim. Eu consegui reconhecer isso. Então, gato. Eu tenho um gato pintado, gato branco, gato marrom. Tenho uma variabilidade de acordo com cada gato. Ok. Dentro dessa natureza. Exato. A Judith Butler, e é a primeira, ela vai olhar pra tudo isso e vai fazer. Para, 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 para. Não, não. Você é o contrário, né? Isso que a gente vive em termos de cultura, e aí ela vai chamar de performance, você está performando. Essa performance, ela é artificial. Você não nasce mulher. Isso. Isso. Lá atrás a Beauvoir vai colocar isso, que você não nasce, você se torna mulher. E aí isso vai se alargando, né? Quando você chega, porque assim, a Beauvoir, ela, ela, nem ela sabia, eu acho. Ela falou, mas ela não sabia que ia dar nisso. É, eu acho que ela não esperava essa. Ela não esperava nisso. A merda. Por incrível que pareça, ela fala no sentido de forjar uma opressão, de forjar o outro. O contexto era outro. O homem é o sujeito e a mulher é o outro. Ela falou filovoficamente, não praticamente. Ela queria um relacionamento aberto na década de 50, 60, e essa era a fundamentação do relacionamento aberto. Era, era isso. Ela não sabia, por incrível que pareça. Quem sabia, assim, que tá viva até hoje é a Judith. Judith. Aí ela coloca essa carta no jogo e aí ela faz, né? Ela fala, não, isso daqui é artificial. Então assim, ó, se eu gosto... Se eu cheguei aqui no estúdio e falei, olha, peraí, eu preciso passar um pouquinho de coisa no rosto? Preciso trocar a minha blusa e tal? Não é porque eu sou mulher e eu estou preocupada com a minha estética. Eu estou preocupada com a beleza porque a beleza, ela é mais cara a mulher do que a homem. Ela vai falar que isso foi construído de maneira artificial. Ela não vai dizer que é a minha natureza. Ela nega o tempo todo a minha feminilidade, na verdade. Ela nega o ser mulher. Então ela começa a construir isso. E aí, eu acho que a dona, dona Harry, o nome dela, ela consegue fazer um trabalho ainda pior, também nessa mesma levada, que ela escreve um livro chamado Manifesto Ciborgue. Nesse livro, bicho ali, o bagulho é louco. Manifesto Ciborgue. O Manifesto Ciborgue. É difícil de achar, inclusive, mas eu tenho ele em PDF. Eu lia ele, sabe onde? Mestrado. Eu pagava uma cadeira, eu pagava uma disciplina chamada gênero e alguma coisa no mestrado. E aí ela vai falar... Isso foi uma disciplina do mestrado? Foi, eu paguei uma disciplina do mestrado, cooptativa de gênero, sei lá das quantas. E aí ela vai falar, a dona, que não é só o homem e a mulher. Mas é assim, é você deixar de ser humano, você ultrapassar essa natureza humana. Transumanismo. E aí entra pra esse negócio mais de transumanismo e tal, e nega totalmente. Tanto a Butler quanto a dona, elas negam a natureza humana. Dona Haraway. Isso. Então é daí que vem essa agenda muito, muito forte de ideologia de gênero. É isso que é ideologia de gênero. É niilismo puro. É. E aí elas criam, elas forjam o termo gênero, porque eu não parto dessa premissa, eu parto da premissa de que não existe gênero. Biológica. Só existe sexo, o sexo masculino e o sexo feminino. O que existe, que é uma parte ínfima da população, é a disforia de sexo. Que já é uma disforia de fato, é um problema psiquiátrico, e essa pessoa precisa de ajuda médica. Ela precisa ser acolhida, é importante dizer. Você está falando do trans, desculpa. Do trans, já da pessoa que de fato tem um problema. Isso, eu acho legal, porque a discussão já não é mais sobre a homossexualidade. Eu acho isso interessante. É não, e nenhuma... Porque essa confusão as pessoas geralmente fazem. Isso. Essa agenda de gênero não passa pela orientação, eles chamam, né? Ou opção sexual da pessoa. Uma coisa é com quem você vai dormir. Isso. Outra coisa é como você se sente. Então a orientação é com quem você vai dormir. É a ideologia de gênero, essa coisa do trans, é como você se sente. Perceba inclusive a relatividade disso. Cara, eu me sinto rica, mas se eu abrir agora a minha conta, não tem lá um milhão de reais. É. Não tem respaldo na realidade. Eu me identifico como milionário, embora não seja. E aí assim, eu acho bem cruel isso. Primeiro que eu acho um puta processo de engenharia social. E eu acho extremamente cruel. Porque, ó, existe uma parte ínfima da população que de fato tem a disforia de sexo. Então essa pessoa precisa ser acolhida e cuidada. Concomitante a isso, existe um grupo, e aí junto com as feministas e os LGs, o menos H, né? Existe uma manipulação de pessoas pra fazer transição num cara de 12, de 13, de 14, de 15. Cara, e até de 18. Veja, com 19 anos eu era, 19, 20 anos, eu era feminista e esquerdinha. Hoje eu sou católica. Você percebe? E é uma coisa que não alterou o meu corpo, eu não fiz nada grave na minha vida, eu só fazia ler, estudar e tal. E ainda assim, ia mudar a minha história se eu continuasse sendo feminista e esquerdinha. Você percebe? Sim. Imagine eu alterar, eu fazer uma cirurgia e mudar. É muito agressivo. Se contar que é importante, coloquem no Twitter, inclusive, o Twitter é mais aberto nesse sentido. É uma cirurgia extremamente perigosa. Sim. Assim, não tem como você alcançar a perfeição de um corpo que naturalmente não é daquela forma. Você carrega problemas pro resto da vida daquilo, sem contar o psicológico. E essas pessoas, elas têm um alto índice, as pessoas passaram pela transição e tal, elas têm um alto índice de suicídio. Porque não adianta, não é aquilo. Ela precisa de outro tipo de tratamento, ela não precisa de um incentivo. E esse movimento, de maneira muito perversa e cruel, manipula essas pessoas pra no final elas votarem num determinado candidato político, pra no final elas passarem uma determinada agenda. Isso é muito triste, muito perverso. Muito perverso. São largando a base eleitoral deles. Exato. Acho isso. Exatamente. Perfeitamente. Tem só duas coisas que eu acho interessante, isso que você falou. E eu tenho uma pergunta do Fantástico PV aqui, se houver tempo. Não, não, tem, 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 tem. Temos tempo? Temos tempo. Temos tempo? Tem duas coisas rápidas. Nós estamos com o preço estourado. Primeiro, pra quem via a bandeira... Temos tempo coisa nenhuma. Já avisou aqui, ó. Temos tempo. Nós sempre arrumamos um tempinho a mais, velho. Temos tempo coisa nenhuma, né? Eu acho engraçado se você ver a construção da bandeira, do movimento LGBTQI+, WFWi-Fi. H- A bandeira, ela segue a estética. Ela virou uma coisa horrorosa, pra quem tá vendo. Era um arco-íris. Ok. Já ninguém mais queria usar o arco-íris pra não ser identificado, se não tivesse uma identicação. É um arco-íris sem um pote de ouro. Hoje em dia, você vê a bandeira, ela virou um recorte horroroso, com triângulo, um círculo, várias cores. Horrorosa. Essa é uma coisa que eu ia falar. A estética indo pra um lugar feio. Essas feministas radicais, as radicais, né? As da terceira onda. É uma estética horrorosa. É o anti-feminino. É sovaco peludo, cabelo de roxo, piercing em todos os lugares e MC acima de 35. Nada contra. Eu acho que o meu MC é facilmente com 35. Não, tá, não. Vai ser cancelado. De forma nenhuma. Vai ser cancelado. Eu juro que eu não sou feminista, eu sou ser relógio. Caraca, porra do mal do gordo. Não fui eu que falei. Eu não tô aqui. Puta que pariu. Não disse nada. Xandão. Foi um cara que igual você. O cara manda essa e... É perigoso falar mal de gordo, assim, cara. Tem uma gorda específica que processa todo mundo. E esse... De novo. E você vê que você não atribui valor moral ou desvalorável por falar de uma característica. É. O cara fala assim, eu sou careca, eu falo, mas isso é bom ou é ruim? Não tem bom ou ruim. É só um fato. Um MC acima de 35 é um fato. É um fato. Não é se é bom ou se é ruim. Justo. E outra coisa que eu só queria falar, eu gosto muito da visão do Jordan Peterson a respeito disso. E ele fez uma observação muito fantástica recentemente, na manifestação agora no Pride. É, o orgulho gay. Orgulho LGBT. Não é gay, perdão. O orgulho LGBT. E ele faz uma observação. Ele fala... Lembra... O que foi, meu? Ele vai... Ele tá doido. Ele tá hoje... Ele não tomou o lítio dele hoje. Eu tenho certeza que ele não tomou o lítio dele. O lítio é foda. Ele não tomou o lítio dele. Ai, você me ofende. E ele fala... Lembra-se quando o orgulho era um pecado? É isso. Eu acho legal isso. É, eu parto desse princípio. É isso. Tem um fato curioso aí, mas é só pra quem é católico. A gente tem um calendário próprio. Calendário litúrgico. Em junho, nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção. O movimento comemora a data justamente em junho. Essa data dessa agenda toda. É bem curioso isso. O ataque sempre é o cristianismo de maneira não tão velada. Deixa eu fazer uma última pergunta. Caramba. Até do PV. Até do PV. O PV fez uma pergunta boa. Rapidinho. O PV vai ser melhor que a sua que você tá ruim hoje. Tá. É... Hoje. Que pare. Eu tô fugindo. Hoje você tá péssimo. Caramba. É... O PV fez uma pergunta... Tadinho, gente. Ah, tá ruim hoje hoje. Não tá ruim nada. Foi excelente. Hoje, hoje... É... Vai ter volta. Uma hora vai voltar. A pergunta do PV é... Qual que é a sua visão... O que é PV? O PV é o... Pedro Vicente. O arrombado. Oh, me perdoa. É o PV. O famoso arrombado. O PV é meu vulgo. E o PV fez a pergunta... Qual que é a sua visão sobre homens trans ganhando títulos de beleza hoje em dia? Quer dizer, qual que é o espaço? Como se... Como se vê isso? Isso é bem curioso. Olha que interessante. Tem uma feminista chamada Naomi Wolf, que é uma mulher lindíssima, que ela escreve um livro chamado... Mito da Beleza. Ai, gente. Esqueci o nome do livro, mas eu acho que é o Mito da Beleza. É... Porque antes existe um livro lá atrás chamado A Mística Feminina, da Beth Friedan. A Mística Feminina, a Beth Friedan, logo assim, do começo desse feminismo, ela vai dizer que a mulher, ela é oprimida pelo casamento e a mística é justamente isso, assim. A mulher... E ela descreve... É sensacional o livro, sabe por quê? Ela descreve o subúrbio americano. Uma vida deliciosa. Uma puta de uma casa. Mito da beleza. Uma puta de um jardim pra você cuidar. O sonho do brasileiro é ter aquilo dali. Puta! Churrasqueira, que é churrascozinho. Essa é a opressão. Como as imagens da beleza são todas contra as mulheres. É, é o Mito da Beleza mesmo, né? Muita beleza como as imagens são... Bicho, ela descreveu aquilo dali. Nossa, a minha vontade é sair da minha casa. Sair do meu bairro e morar naquele bairro. Puta! Mano, é o que eu quero. Bora lá. Inclusive, as feministas negras depois fazem uma crítica nesse sentido. Eu falo, filhona, é tudo que a gente quer. E aí ela fala que a mulher, ela é oprimida, né? Ela é oprimida por ser dona de casa e que o capitalismo, que eles sempre tem que enfiar o capitalismo, tem uma ação nisso quando a indústria... Olha como elas pervertem as coisas. Porque a indústria fornece máquina de lavar, secador de cabelo, máquina de lavar louça. Ou seja, o fato do capitalismo facilitar a vida da dona de casa, ela está colocando como uma forma de opressão e ela fala que essa opressão acontece porque vocês homens estão no patriarcado em conluio com o objetivo de perpetuar o privilégio e o poder de vocês. Cara, que coisa... É nóis, porra! Essa é a teoria da Beth Friedan. Aí isso passa, isso evolui... Foram dois mil mundiais de homens morrendo pra gerar essa brilheza que ninguém fala. Pois é. Ninguém fala disso. Essa é a teoria da Beth Friedan. A Naomi Wolf vai pegar essa teoria e aí ela vai mover do ambiente doméstico pro campo da beleza. Ela vai falar, a mulher está preocupada o tempo todo com a beleza e com a aparência porque os homens do patriarcado e da indústria enfiaram isso na cabeça dela. pra que os homens patriarcais, machistas, malvadões continuem perpetuando seu privilégio e seu poder masculino dentro da sociedade. Então há uma ostensiva crítica à beleza dentro do movimento feminista. É importante a gente dizer isso. É um ataque sim à beleza. Por isso que a beleza importa. Porque é um ataque sim à beleza. Gente, a beleza, ela demonstra a ordem de uma pessoa. A beleza de uma casa demonstra a ordem daquela casa. Você percebe um equilíbrio. O mundo precisa disso. E o movimento feminista faz esse ataque. Como comitante a esse ataque é o alvo também os concursos de beleza. Então elas são contra concursos de mis, de qualquer tipo de concurso de beleza. Aí vejam só que interessante. Me vem um homem barbado, dois metros de altura, me bota um vestidinho, o pacotinho está ali na roupinha, fala que é uma mulher e ganha o concurso. O rei está nu e está todo mundo... Aqui, ó. O maluco ganha o concurso. Você tem noção? O cara que ganha o concurso... O maluco. É, o maluco. Ganha o concurso. Então veja assim, o tamanho da perversão da coisa e aí assim, aí nesse caso o valor da beleza vai caber. Por quê? Porque elas não estão preocupadas com o valor da beleza. Você percebe que já teve a perversão, a corrupção de tudo. Então agora a gente enfia aqui a beleza goela abaixo e vai valer. Isso é um absurdo. E aí se o movimento feminista defende que nós mulheres temos que ocupar todo e qualquer espaço, por que raios elas não se levantam veementemente contra esse tipo de coisa? Nesses casos. Não há, não há... Não, e assim, não vou nem mencionar o esporte. A seleção brasileira perdeu, ontem ou antes de ontem, para meninos de 15 anos. Vocês tem noção? Da Austrália. Da Austrália. Da Austrália. Menino... Cara, quando a gente comentou, a gente reverberou lá no show da manhã, eu falei, meu ponto está testado aí. Meninos de 15 anos conseguem ganhar das mulheres. Por que raios vocês estão me colocando nadador com as mulheres, lutador de boxe, com as mulheres, e assim por diante. Temos um ponto. É isso. Então assim, é completamente absurdo. E mais uma vez, atesta aquilo que eu sempre falo, o movimento feminista não tem por objetivo defender a mulher. ele tem por objetivo defender a feminista. Porque é a feminista que essa sim é a mulher. Para a feminista, eu não sou uma mulher. Para o movimento negro, eu não sou negra. E assim por diante. Eu não sou acolhida por esses movimentos, porque eles condicionam a identidade dentro dessa gama de ideias que eles reverberam na sociedade. Então, são tirânicos, isso é um conceito totalmente tirânico. a menor discordância daquela ideia suprema que está dentro daquele movimento, imediatamente você perde. Vejam como eles são perversos. Você perde a sua identidade, você deixa de ter a sua subjetividade. E ao mesmo tempo, eles me limitam a somente essa subjetividade. Então, eu tenho que ser mulher feminista, eu tenho que ser mulher que apoia o movimento negro marxista, eu tenho que, eles limitam a minha condição de ser humano. Eu não sou só isso. Eu sou muito mais que isso. Eu tenho uma complexidade humana muito maior que isso. Você percebe? Você percebe?